R$ 60 é o valor médio que se paga por uma grade de chinelo infantil para você, quem sabe, revender na sua região e lucrar bastante. Você que talvez tenha interesse em trabalhar com esse segmento aí na sua cidade, no atacado ou no varejo, eu te convido a apertar o botão de like e se inscrever nesse canal para assistir comigo esse conteúdo. E eu vou te contar quanto custa os chinelos, onde comprar, como comprar, precificar para você ganhar muito dinheiro com esse segmento. E ó, um pacotinho desse que custa na média de R$ 60 no atacado, você pode faturar com ele talvez R$ 200, R$ 250 e quem sabe R$ 300 se você souber precificar aí na sua região. Porque se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo um canal em busca do melhor preço. Aqui é um canal de empreendedorismo, onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria, mais especificamente com vendas. Para você que tem interesse em trabalhar com vendas de chinelos, olha só para vocês verem quantas oportunidades estão batendo na sua porta agora. Porque chinelos assim, pessoal, é altamente lucrativo, vende bastante, tem muita procura e se vende sozinho. Se você comprar aí talvez um expositor e deixar no cantinho do seu comércio, você já vai poder impulsionar, implementar suas vendas. Isso tudo porque esse tipo de segmento, seja adulto, feminino, masculino ou infantil, são altamente lucrativos e dá para vender bastante. O que poucas pessoas sabem é aonde que são fabricados os chinelos para começo de conversa, para que você possa comprar e revender. E eu já venho trazer para vocês aqui logo a cidade que é polo, onde você compra não somente chinelo, compra tênis, compra rasteirinha, compra todo tipo de calçado. A cidade se chama Nova Serrana e ela fica no estado de Minas Gerais. E é lá que você vai encontrar todo tipo de chinelo aí, masculino, feminino, infantil, para você revender e lucrar na sua região. E quando você está negociando ali direto com o seu fornecedor, automaticamente os chinelos são comercializados no atacado dessa forma. Olha só que legal, eles vêm no pacote que contém 12 unidades. Então se você pegar o título desse vídeo, 60 reais uma grade de chinelo infantil, você vai enxergar no incrível valor de 5 reais na unidade. E o mais legal, pessoal, quando você está negociando ali com o fornecedor, ele vai ter muita opção de estampa, de modelo, de material. E isso tudo também vai interferir no preço, até mesmo porque o chinelo infantil, ele é um tipo de mercadoria para chamar cliente para a sua loja. E isso, por ele ter um baixo valor agregado, na média, você comprando ele por 5, você pode vender ele, quem sabe, por 10, por 12, ou 15, ou 17, ou 18, 20, não importa. O preço é você que coloca de acordo com a sua cidade. E o mais legal é que dependendo da correia, da borracha, da estampa, você vai encontrar chinelos a 6 reais, a 6,50, a 7, a 8, e aí você vai ajustando também o preço para você aumentar a sua lucratividade. E o mais interessante é que quem vende chinelo infantil sempre trabalha com chinelos femininos e masculinos adultos. Afinal de contas, é muito interessante você ter um expositor, onde você tem masculino, tem feminino, tem infantil, de forma que a mãe vai comprar para si e ela acaba levando para o filho. O marido vai comprar para si e acaba levando para a esposa. E assim, todo mundo acaba comprando e você vai ver o seu estoque girando e vai lucrar bastante. Esse tipo de mercadoria, ele é um ótimo produto para você vender também no atacado. E sabe como que funciona? Você pode comprar uma quantidade mais alta com fornecedor, talvez uns 100 pares, 200, 300 pares, de acordo com o que vocês negociarem e que você tiver de recurso para investir. E você vai vender para pequenos comerciantes, pessoas ali que talvez não tenham chinelos no estoque ou pessoas que têm dificuldades de achar fornecedor. E ó, é uma excelente tacada porque hoje em dia, nas cidades, não tem quem faz esse tipo de trabalho. Geralmente, os comerciantes acabam ficando refém de representante que vem para tirar pedido para daqui 15, 20, 30, 45 dias entregar ou até mesmo o comerciante não tem como fechar a loja, fechar o estabelecimento e viajar para buscar mercadoria. E se você está antenado aqui no nosso canal, a cega as nossas dicas, você pode comprar uma quantidade alta e passar de comércio em comércio oferecendo. Porque, afinal de contas, você vai ver na prática, quando você estiver efetuando esse tipo de trabalho, um pacote desse, por exemplo, que custa 60 reais e você fazer ali pequena margem de lucro para você vender no atacado, colocar um pacote por 80 ou 70, de acordo com a quantidade que o seu cliente vai comprar, se você entender esse raciocínio, automaticamente, cada comerciante não vai comprar um pacotinho só, porque não faz sentido um comerciante ter uma cor, ter um somente modelo. Ele vai comprar ali uma variação de 4, 5 estampas, 6, e isso faz que ele vai te comprar 5, 6 pacotes ou às vezes até mais. E o mais legal é que numa jogadinha dessa com comerciante, você pode vender ali 300, 500, 1000, 1200, 1500, talvez só numa tacada. E o mais legal é que você vendendo no atacado nesse formato de negócio, você praticamente não vai ter concorrente, porque embora tenha algumas cidades que já tem pessoas que já vendem, como o Brasil é muito grande, acredito que talvez na sua região possa não ter esse tipo de pessoa e você pode se tornar um distribuidor de chinelos aí no seu atacado, na sua região. E sabe outra coisa bem legal? É porque os chinelos, ele pode ser vendido em diversos tipos de comércios diferentes. Ele pode ser vendido em mercearia, mercadinho, supermercado, barbearia, loja de modas, de eletrônicos, loja de varejo, loja de variedade, loja de calçado, de roupa, isso tudo porque o chinelo, ele é um acessório indispensável. As pessoas acabam ali comprando alguma coisa num comércio e por um acaso, vê um stand bem montado de chinelo, a pessoa acaba comprando. Isso impacta mais o seu fluxo de caixa, você consegue subir mais o seu faturamento e com toda certeza vai lucrar bastante, tanto no atacado quanto no varejo. Só que agora você deve estar se perguntando, como eu consigo ter acesso a fornecedor seguro, que tem preço bom e que vende e envia para mim aonde eu moro. Calma pessoal, toque no primeiro link aqui desse vídeo para você descobrir a nossa lista de contato de fornecedores, que é justamente o WhatsApp dos meus fabricantes, dos meus fornecedores de chinelos, de tênis, de calçados, todo tipo de mercadoria, aonde eu viajo pessoalmente para descobrir e fazer esse trabalho maravilhoso. Então toque no primeiro link para você saber mais como adquirir as nossas listas de contato de fornecedores. E aí você vai poder conseguir, através dos meus fabricantes, comprar chinelos assim, pelo preço de R$5,00, de R$5,50, R$6,00, R$7,00, R$8,00, de todo o padrão de qualidade para você rachar de vender em sua região. E o mais interessante, pessoal, você pode vender tanto no varejo quanto no atacado. E é bem interessante porque você com R$500, com R$1.000, R$1.200, você já compra uma compra muito bacana e se souber aplicar a margem correta, você pode fazer R$2.000, R$3.000, ou às vezes até mais. Isso tudo porque o produto tem uma margem boa, ele tem uma boa rotatividade, principalmente com a chegada do verão, com a chegada do calor. Se sua cidade é mais quente, a tendência é de você vender cada vez mais. Porque afinal de contas, todo mundo compra um chinelo para ficar bem à vontade, para passear num dia quente, um dia gostoso, um dia ensolarado. Então, se você tem interesse em saber o WhatsApp dos fornecedores, toque no link da bio para você descobrir a nossa lista e lá você vai entender como que funciona todos os fornecedores para, quem sabe, você vir com a gente fazer parte com os nossos fornecedores. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Coloca para mim aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você já vende ou tem interesse em vender chinelo, vai fazer muita diferença no meu trabalho. Aproveite para me seguir no Instagram, em busca do melhor preço, porque empreender é uma arte. Ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal. E até o próximo vídeo. Vai fazer isso aqui. Olha só que bacana. O chinelo está sendo produzido. Olha aí. É muito simples, pessoal. Em menos de alguns segundos, já ficou pronto o chinelo. Olha aí que bacana. Pensa você colocar um chinelo desse na vitrine da sua loja. Olha que luxo. Está vendo? Um chinelo assim, pessoal, você compra através dos fornecedores do Japa a partir de R$ 5,00. Está bom? R$ 5,00. Olha só. E vai fazer mais uma para a gente ver. Vamos lá. Olha para vocês verem como é simples. Olha ali. Olha o passo a passo. Olha aí que beleza. Olha só. Olha que maravilha, pessoal. R$ 5,00 é o par de chinelo. Olha que bacana. Com um par de chinelo desse, a 5, quanto você venderia na sua loja? Coloca nos comentários aí. Eu venderia a 10, a 12. Eu acho que já dá uma margem muito boa, né? Dá muito giro. Eu venderia a 10, a 12, 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 a 12